O Programa Talento em Foco, do Brasil para o Mundo. Está entrando até o tabu o Programa Talento em Foco. A banda Sonar 85, apresentando hoje o programa de Malhação, com a presença da Academia Código, aqui com o mestre José da Páscoa, aqui no público, galera. Nós já temos o seu caro, vinte e chico, vinte e chico, vinte e chico, vinte e chico, vinte e chico. Aí a gente vai cantar aqui a participação da banda Matéria Prima, quando é vinte e chico, é claro, participando o jogo com a banda, sonar o exercício. O que é que os outros não se devem ter? Vou procurar alguém que não tenha ninguém. Foi sorriso, aconteceu, estará na morada de um amigo meu. Foi sorriso, aconteceu, estará na morada de um amigo meu. E aí? O que é que os outros não se devem ter? Se não existe amor, não vem pra mim, eu não sei seRay o som é, Se não existe amor, não sé, se não tem como this then. Se não existe amor, não vem pra mim, eu não sei seRay o som é. Amém. E o programa Talento em Foco hoje está aqui, dando uma chegada na TV Diário para assistir o programa Clube do Bregu. Hoje nós viemos focar o Clube do Bregu para ver os artistas que se apresentariam hoje aqui. E o Flávio Campos está aqui do lado. Flávio Campos. Flávio Campos. Eu sou de Fortaleza. Fortaleza. Fortaleza é uma cidade. E você começou na música aqui em Fortaleza. Como é que foi o seu início musical? Já comecei com o Karaoke. Cantando o Karaoke. Fui desenvolvendo. E hoje estou a fazer Tom. Tem uma banda, a banda Fri-Som. 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 F-R-I-S-O-N. Isso. Um dois S ou um S? Um S. Fri-Som. Olha aí, a banda Fri-Som. E essa banda faz que tipo de música? A gente toca de tudo e pouco. Eu toco um pouco de rock, um pouco de MPB, de chaché, de cercanejo. Ah, é uma banda eclética. É, a gente toca. E hoje você veio na Flávio fazer uma musiquinha com a fórmula. Com certeza. É, se predispõe. Agora, e como é que se faz para encontrar você, a banda? Você já tem alguma imagem na internet? Ainda não. Vai ter essa, porque na próxima vez que a gente se encontrar, nós vamos conseguir registrar um show. Você vai ligar para mim, você vai entrar em contato conosco, que está lá no Fó. E vai nos dizer aonde se encontra a banda se apresentando. A gente vai lá e pega uma enceada de você, uma banda. Quantos componentes tem o Instagram? São tweets. Baixo, guitarra e bateria. Baixo, guitarra e bateria. Bateria, guitarra e canto. Tem machista e baterista. E dá para falar com dois meninos. São sempre os mesmos. Marcos Diniz e Sig Brown na bateria. Sig Brown na bateria. E você toca? Toca guitarra e canto. Toca guitarra e vocal. Olha aí. A gente sabe que a pessoa tem que ter o contato para ligar e fazer o contrato. De repente você quer levar a banda para o seu evento, para a sua cidade. Pode viajar para qualquer lugar, para contratar. Para qualquer lugar. Então o prefixo para quem quer ligar diretamente para contratar é o 85. 85, 35, 36, 10, 14. 85, 36, 10, 14. Pronto. Está aí. É para você dar uma ligadinha e falar com a banda Frisson. Leva a banda Frisson para onde você quiser. Seja festa de homem criando essa menina ou mulher. Todo mundo vai na festa com a Frisson para dançar. Enquanto a Frisson vai entrar no ar, a tocar no cubo do prega veio se apresentar. Prazer meu querido, que deixe a pessoa aqui para aquele talento em foco que agradece. Boa sorte para você e sua banda. É de talento em foco. Não de foco. Pode ser você. Mas fique mesmo. E... Programa Talento em Foco. Apresentação Clerton Queque. Olha... A primeira vez que eu estive aqui Foi só para me distrair Eu vim em busca do amor Olha... Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Tchau 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 Tchau